De quinta a domingo, com os melhores pregos na cidade da Trofa, acompanhado por bons espumantes e as melhores sangrias. Museu do Prego. Prego em pão, sanders de pernil, hambúrguer de piquenha com queijo da serra, picadinho, prego em pão com queijo da serra e sanders de pernil com queijo da serra. Museu do Prego, no Parque de Nossa Senhora das Dores, na Trofa. De quinta a sábado, das 18h30 às 23h30 e aos domingos das 4h da tarde às 23h. Faça a sua encomenda. Para que senhora é que vocês foram chamados e o que é que encontraram à vossa chegada? Nós recebemos um alerta por volta das 16h50 para uma possível colisão de dois veículos ligeiros de passageiros com possíveis vítimas encarceradas. Fizemos espaços de meios com a viatura de desencarceramento e duas ambulâncias. À nossa chegada, confirmámos que havia uma vítima necessária de desencarceramento. Procedemos ao mesmo. Fizemos com a contagem de quatro vítimas ligeiras. Todas elas, ou seja, três delas transportadas ao Hospital de Famalicão. Uma vítima recusou ser transportada à unidade hospitalar. Tivemos uma viatura de desencarceramento e duas ambulâncias. No total de três veículos, oito elementos.